Música Fala galera do canal Resenha dos Fanáticos Beleza, aqui é o Gil Negão, campeão mundial de futebol de praia Estou convidando vocês para a próxima quinta-feira, 19 de agosto A partir de 8h15 no canal Resenha dos Fanáticos do Youtube Vamos falar das conquistas do Beach Soccer E vamos falar principalmente também dessa próxima Copa do Mundo Que se começa no próximo final de semana Beleza, um abraço galera, tamo junto Música 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 Música